Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar alguns avisos pra vocês sobre golpes no X-Infinity, principalmente pra quem quer ter um timezinho novo, tá? Então tomem cuidado, tem muita coisinha que acontece aí, tá? Nesses bastidores, por assim dizer, do X-Infinity. E tem que tomar cuidado, tá, galera? Tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque, querendo ou não, o mercado cripto, ele faz sucesso justamente por ser descentralizado, né? Porque não é irrastreável, tá? As coisas não são irrastreáveis no mercado cripto. Muita gente acha que é, mas não é. E, porém, né, muitas vezes você vai confiar em um cara e tudo mais, se você precisar confiar em alguém no mercado cripto, você já tem uma chance muito enorme de tomar um golpe, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou resumir aqui, mais ou menos, como que são feitos alguns golpes, tá? Dentro do X-Infinity. Inclusive, tem uma página no Instagram que ela faz isso e eu recomendo a você, se disserem pra você, de vender um time no X-Infinity, em Facebook, Instagram, coisas do tipo, não compre. É golpe, tá? Já ouvi falar aí de gente que tomou golpe, já ouvi falar de gente que veio fazer consultoria comigo e o cara falou, ah, eu queria comprar um time, ele falou pra eu passar o Pix pra ele e pronto. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Beleza? Então é o seguinte, galera. Vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa. Links. Cuidado com links, ok? Cuidado com links e tentativas de phishing, né? Tentativas de phishing. Por quê? Quando você tem um link e você clica e abre ele despreocupadamente, pode ser que nesse link esteja contido muita coisa, sabe? Pode ser que esse link já baixe algo automaticamente pro seu computador. Pode ser que, assim, se esse negócio baixar automaticamente pro seu computador, você tem que ter um antivírus ativo, né? Mas, geralmente, se você não abrir o arquivo, não vai acontecer nada, tá? Se baixar alguma coisa automaticamente, escurra isso logo e se livre disso, ok? Mas, tente, na verdade, não clicar em nenhum link que apareça alguma coisa. Principalmente se for algo que tem um tom de apressar você, tá? Se for a maior quantidade de golpes ou deixa você achar que você tá saindo na frente, entendeu? Saindo, tirando vantagem de alguma coisa ou faz você... Ou, então, além disso, junta esses dois fatores que é apressar você. Então, se tiver esses dois fatores, 99% que é um golpe, entendeu? Não precisa ficar nem se perguntando, ah, será que isso aqui é um golpe? Não, é um golpe. Então, vamos lá, galera. Outra coisa. Outra forma que as pessoas geralmente dão golpes aí, que eu vi dentro do próprio X-Infinity acontecerem. O cara fala que vai vender o time pra você, ele fala, vou te vender o time completo. Vou te vender o time completo. Mas aí, a gente não vai vender lá pelo mercado do X, porque eu não quero pagar a taxa. Hoje em dia, a taxa é muito barata, ok? Hoje em dia, não existe taxa praticamente. É muito, muito baratinha. E esse papo aí não cai, não funciona mais, tá? Então, não existe isso de comprar Xs fora do mercado do joguinho. Se for algum amigo seu muito próximo e você confia nesse cara, você sabe que você pode passar o dinheiro pra ele. Ele vai te dar os Xs de presente? Beleza. Se não, não tenta. Não tenta mesmo. E às vezes até sendo seu amigo, né? Recomendações aí. Não confia em amigo seu. Sabe? Quando um negócio envolve dinheiro, principalmente, você pode se frustrar bastante. Ou então faz o teste, né? Faz o teste com seu amigo aí e vai que... Enfim. Pera, deixa eu lembrar. Tá. Golpes aí dentro do Facebook e do Instagram. Algumas páginas relacionadas a X e Infinity falam que estão vendendo times. É aquela mesma coisa que eu falei pra vocês. Ah, tô vendendo time, não sei o quê. Você já compra o time direto de mim aí. Eu mando os Xs pra você e o time vai completinho, não sei o quê. Gente, não existe isso. Você tem que comprar X por X. Você tem que olhar X por X, valor por valor, compra por compra, pra só depois ter os três X juntinhos lá e formar o time, tá? Se você vai comprar um time inteiro, alguém tá falando, ah, vou te vender um time inteiro. E o pagamento, com certeza, ó, não tem como, não tem como você vender um X especificamente pra uma pessoa. Você coloca no marketplace e quem comprar primeiro comprou, entendeu? É basicamente assim. Não existe mas e poréns, entendeu? Só isso. Então, é... O pagamento pra esse tipo de troca, caso desse certo, teria que ser por fora do marketplace. No caso, se há um PIX, uma transferência, alguma coisa do tipo. Mas você precisa de confiança. Você vai confiar num cara que você nunca viu na vida, que ele tá falando que vai te vender um time só porque tá barato? Não vai, entendeu? Não vai, você não vai fazer isso. Então, você, por favor, né? Você, sempre que for querer comprar um X, não vai nessa de comprar time pronto com gente que vai passar os Xs pra você. A menos que seja um amigo super confiável seu, que você sabe que ele vai te passar o negócio mesmo. E se ele realmente vai te passar o negócio, você pode fazer ele passar os Xs pra você pra só então pagar, né? Que aí, no caso, também depende dele confiar em você. Então, aí já tem um certo impasse aí dependendo, né? Mas, enfim, galera. É isso. É só um alertinha mesmo, sabe? Pra não deixar vocês acharem que existem outras oportunidades, tá? Não vai, não vai. Se existe outra coisa além do marketplace do Xs, não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. E vai pelo marketplace ali do Xs. Só vai. Lá é o lugar que é confiável. Tá dentro da rede da Ronin. Tá tudo certinho. Você não paga taxa nenhuma pra comprar a Xs, né? Depois que você já tem o dinheiro lá. Nossa, sou o safe. Forte agora. Então, basicamente, só faz o seguro, entendeu? Só faz o safe. Não vai em proposta boa demais, não, entendeu? Não vai nessas. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem likes. Se inscrevam no canal, esse tipo de coisa. Amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. E eu fui.